E aí galera do Oladê, tudo bom? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática e vim trazer a nossa quarta questão sobre o Enem. Antes de mais nada, curte o canal, compartilha, se inscreve, ativa sininho, siga no Instagram, curte no Facebook. É importante a participação de vocês para o canal crescer cada vez mais, viu? Gente, vamos seguir nossa saga do Enem, nossa quarta questão. Vem trazer então mais uma aí para a gente pensar e tentar esquematizar juntos. Olha o que pede agora. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feita por seis ralos e dura seis horas quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em quatro horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do que já existem. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a quanto? Parece ser bem óbvio, né? A gente está falando de capacidade, parece ser bem óbvio. Então vamos tentar resolver esse assunto comigo, tá? Olha só o que fala o problema. Deixa eu pegar aqui. Foi. Primeiramente a gente calcula a quantidade de água por hora que consegue ser eliminada por cada ralo pelos dados fornecidos do reservatório que a indústria já possui. Por quê? Porque o primeiro reservatório ele possuía uma quantidade maior de ralo do que o segundo que vai ser construído. Então a gente precisa saber quanto que essa quantidade de água passa por cada ralo para a gente ter uma ideia de quantos ralos a gente vai ter no próximo, certo? Então o que a gente faz? São 900 metros cúbicos de água para 6 ralos no primeiro reservatório. É isso que o problema me informa. Então 900 dividido por 6 fica 150 metros cúbicos por ralo, né? E em 6 horas é só pegar 150 e dividir por 6. Onde eu vou ter? 25 metros cúbicos por hora por ralo. Então, novamente, 900 metros cúbicos de água para 6 ralos. Primeiramente, eu pego os 900 e divido por 6 pela quantidade de ralo. Onde eu vou ter 150 metros cúbicos por ralo. Então cada ralo ocupa 150 metros cúbicos. Se eu quiser saber as horas ali, eu tenho que pegar os 150 e dividir por 6. 6 horas é o que o problema me informa. Onde eu vou ter quanto? 25 metros cúbicos por hora por cada ralo. É isso que eu vou ter no primeiro reservatório. Os ralos são idênticos e devem esvaziar o novo reservatório em quantas horas? Em 4 horas, né? Logo, cada um eliminará quanto? Aí é só tu pegar os 25, como são idênticos, tu pega a quantidade que tu tem por hora e multiplica por 4. Porque 4 é a quantidade de ralos do novo reservatório. Pegando 25 e multiplicando por 4, tu tem 100 metros cúbicos de água. E é isso que tu vai ter nesse novo reservatório, onde tem 4 ralos. Como a capacidade do novo reservatório é abaixo, o do primeiro reservatório é 900, a segunda é 500, serão necessários 500 dividido por 100. Por que por 100? Esse 100 é a quantidade que tu achou aqui, que precisa da quantidade de água. Os 500 é o tamanho que tem nesse novo reservatório. Pegando 500 dividido por 100, tu vai ter 5 ralos. Quer dizer que esse novo reservatório precisaria de 5 ralos, para conseguir dar conta do mesmo jeito que a de cima consegue dar conta através do que o problema me forneceu. Então, a resposta certa que a gente tem é a letra C. 5 ralos, que é a quantidade de ralos desse novo reservatório. Então, é um exercício de capacidade. Espero que vocês tenham entendido. Não tem muito mistério, é mais questão de interpretação. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem aí abaixo. Muito obrigado e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí